Eu usei até num artigo que eu escrevi sobre a história das línguas da Amazônia uma frase do padre Antônio Vieira que dizia o seguinte dos índios, é uma frase do padre Antônio Vieira, eu vou citar, é uma pedra como dizeis o índio rude? Pois, trabalhai e continuai com ela, aplicai o cinzel um dia e outro dia, dai uma martelada e outra martelada, e vereis como dessa pedra tosca e informe, fazeis não só um homem, senão um cristão e pode ser um santo. Foram dadas muitas marteladas nos índios, homens eles já eram, cristãos eles não conseguiram muita coisa nesse campo não. E santo, pelo menos canonizado, nenhum apareceu. Eu penso muito no balanço que um grande jesuíta, padre João Daniel, que viveu quase 20 anos na Amazônia e depois quase 20 anos numa prisão em Portugal, foi expulso da Amazônia na época do Pombal, o João Daniel escreveu um livro maravilhoso que eu acho que devia ser leitura nas escolas, chama Tesouro Descoberto do Rio das Amazonas. Tem uma edição que foi feita pela Biblioteca Nacional e lá o João Daniel conta uma história que eu acho que responde essa tua pergunta. Ele conta que ele ia em desobriga, desobriga eram aquelas visitas que os missionários faziam às aldeias indígenas, já que era impossível ter um missionário em cada aldeia, então eles percorriam periodicamente para batizar, para celebrar missa, para confessar, para ensinar a catecima, enfim. Ele ia numa canoa, num dos rios lá da Amazônia, e ele ia para uma aldeia, vindo para a aldeia X, vindo da aldeia Y, que ficava antes da aldeia X, ele encontra com outro missionário. Os barcos param no meio do rio, o missionário diz para ele, olha, é uma maravilha esses índios, olha, você não precisava ver, eu batizei mais de mil índios, dei comunhão, fiz isso, fiz aquilo, celebramos missa, cantamos. Os índios faziam fila para pedir o escapulário, que eles colocavam no pescoço, com uma imagem de... e ele distribuía o escapulário lá à vontade para os índios. Se despediram, o João Daniel segue a caminho para a aldeia, para onde ele ia, mas antes ele ia passar nessa aldeia. Aí, um dia depois, ele chega na aldeia, descrita pelo missionário anterior, e ele já ouve de longe percussão, né? Ele chega lá, os índios estavam numa festa, tomando o maior cachiri da paróquia, e os escapulários estavam pendurados nos macaquinhos que eram animais domésticos de estimação. Eles, o missionário foi embora, eles penduraram o escapulário nos macaquinhos que estavam dançando lá com o escapulário. O João Daniel conclui, depois de 150 anos de catequese na Amazônia, com a seguinte frase, a religião está pouco intrinsicada no coração deles. Ele usa esse termo, intrinsicar, que não estava internalizado. Isso por quê? Porque todas essas sociedades indígenas, todas, tinham suas práticas religiosas. O catolicismo guerreiro e triunfante passou um pouco, um tratou por cima, achando que eles não têm a minha religião, então eles não têm religião.